Gente, acho que agora vai ser a saideira, acho que agora que a gente vai ser a saideira, eu tô com muita fome Eu comi umas bolachinhas pra enganar a gente Ai eu vou fazer meus exercícios, brincadeira Ah, oito Ah, o IK do Lucien, assim, boa noite Ghost Essa é a reunião A 15 Tá muito quente mesmo Obrigada, Chuchu, perdão que eu não vi Oi pessoal, quem tá vindo aí da... Eu Do Rugarion Sejam muito bem-vindos, muito obrigada Não, nobre Eu sou Nerissa, eu jogo LOL, Ronkai, Genshin, RPG Coisinhas a mais, tamo junto Estrela dedo, assim Só vou ver mais tarde Vocês gostam de Sol, Forte e Vento Putz, Vento É... Lobélia Olha, Lobélia e Sober Não Cara, Sol, Forte e Vento Zínia Girassol Margarida Africana Vai ter DM hoje? Tá no calendário, deixa eu ver Tom Berja Não, hoje é 26 A Junta, sim Dia 26, era pra me booster hoje Mas eu não comprei, acho que eu abro pra próxima semana Mulher, é o meu Ciso Que tá saindo pra fora Vixe Os meus, às vezes, eles me saem Que bom, amor Não tenho não, Miau O Dente é o Juiz, vamos Nossa, teve só aquele game que eu fiquei negativa Oi Teve só o primeiro game que a Ninja Go que eu fiquei negativa Sim Ai, mano Que preguiça Ah, então, gente, tem que ir no dentista Seasons may change But we won't change Minha mostura desceava Mas eu comecei as horas que eu acordei até tarde Eu durmo Eu durmo umas sete horinhas Eu vou dormir umas seis horas Acordo Acordo lá pra uma da tarde Fazer um pão, aí eu queria um pão É a Ryukyana Oi, Mila, sua linda Eu não sei do que que eu jogo Eu jogo quase sempre Ryukyana, que ultimamente eu tô jogando um LoLzinha Você vai de Vania, do Caminhão? Tô pensando Tô pensando Não sei Você vai jogar do que? Eu? Afênio É, ou eu vou de Afênio se eu for de Vania Amiga Tô pensando aqui Acho que eu vou de Barda Bardo? Uhum O que que foi? Eu vou fazer blum, blum, blum Eu nunca vi você jogando de Bardo Amiga, eu sou icônica de Bardo E eu vou bem afim Com a minha xícara Tem, minha linda Tá, Bardo? Não sei se eu vou de Vain Ou eu vou de Afélio Eu vou bem Janja Eu vou comprar Tem muita caça Daqueles que caíram, né? Escutam Eu vou bem Caralho, o tanto de skin Eu vou completamente esbanja Janja De Bardo Ô, chat, o que que faz pra ela aqui? Esbanja Gosto de manhã Gosto, por isso que eu gosto Ah, eu gosto das skins Ainda vem ritmo Sim, ela tem Não Nem tá É, eu vou ter que Tipo Ela tem muito skin Eu gosto muito de manhã Mas tá fazendo muito calor Gente Eu tô acordando todo dia Pingando de suor Tipo, hoje Eu Ou foi ontem, sei lá Eu acordei O meu ombro Ele tava depositado Sobrou uma poça de suor Mulher Na cama E eu falei Mano, pelo amor de Deus Gente, tem como não? Eu conheço que tem muita gente Jocando a noite pelo dia Sabia? Doideira, né, gente? Quem trabalha assim De home office Mostra muita gente Obrigada pelo seu sub-regrabo Mano, peraí Eu já venho É quem é Tem parceria com a Riot, Martinho Tem a Zucca Tô aqui pela noite Então Muita gente Eu conheço Que faz isso Gente Amanhã não tem live, tá? Amanhã não tem live Mãe, te amo Voltei Porque Eu tô cansada Quero tirar uma folga Caralho Tirei uma folga, gente Eu só Descimei muito essa semana Ontem, ah, não Ontem, entremei 10 horas Não, gente Quero descansar um pouco Caraca Quero tirar uma folga Essa semana Não tirei nenhuma Nossa, mais os midi Faço rerun da live De Genshin Se vocês quiserem amanhã Mano, eu vou Pra lane aqui Mas eu vou fazer um bagulho Que eu já venho É, por quê? Que eu quero Essa vadiga É, foda-se Por quê? Ai, vou pegar Meus chocolatinhos Aqui, viu? 30 segundos Para a liberação Das tropas Meu Deus Ah, eu vou nível Tropas liberadas Mônica Voltei Só a segunda Mano, o que aconteceu? Eu fui limpar ali o lixo Porque eu podia estar mexendo Na porra do lixo Eu sou a única proteção Que resta ao mundo Gente, eu não acho engraçado Essas piadas com bosta Com mijo Igual vocês fazem Na verdade, eu não vejo A mínima graça Assim, eu me sinto Estrimando assim Para um maternal Eu acho bem nojento Eu olho com pena Assim, para que veja Esse tipo de piada Sabia? Eu olho com muita pena Assim Nossa, que dó Coitada Tadinha, não tem amigo Eu olho bem assim Tô bem Tô bem fértil Tá Tô servindo Tô servindo Tá pronto Obrigada, viu? Vote sempre Você não vai pegar Seu café Ué Eu fiz até um coração Mas é pra pegar agora? É Tá gostoso Uhum Hum? Ah Seu código Ah, fudei O que você vai fazer? Você mata? Ah, foi quase. Não, não. Meu Deus, garopa. É só na garopa. Deia ter usado o Cleanse. Ah, nem lembrei, mano. Ai, gente, eu fui encontrar a vez. Ficou preguicinha. A mina é daqui. Minha porta aude. Minha porta aude. Minha porta aude. Minha porta aude. Não fique no meu caminho. Não. Minha porta aude. O café dela é normal. Minha, deixa eu pegar uns Marshmallows aqui. Tá bom. Ah. Tá minhada aqui. Nossa, ela tá bem forte Bem forte, meu amor Sim A jeans Nossa, amiga, a musiquinha, que delícia Caralho, acabou então Não pego não Olha a musiquinha Nossa, vai dar uma merda Meu Deus, ele errou Mulher, tu tá doida Quero matar E foi pra onde? Atrás da múmia Ele quer ir lá Eu não tô seis Agora eu tô Ele tá cinco Ele tá cinco Ela tá ali bem Fire money Ai, mano Esse carro, Zeno Tá foda, amiga Mano, não adianta tentar esperar que um Nasus mid vai fazer alguma coisa, mano Ele é um Nasus A aceleração cinética liberada Ai, não peguei minha bota, gente Me xinga Não me xinga, brincadeira Não, o carro do jogo não deve estar ruim ainda Mas com os itens, o problema não é esse O problema é que um... Ele tava leve assim Eu falei que é brincadeira Meu Deus do céu Tô brincando, pô Vai tomar animal de lixo Burra é tua mãe Brincadeira Só que sei lá Eu queria ter pego um aqui Um só Eu vou estar bem Estudando me exaltado Uhum Aí é foda Deixa eu te dar Ah, foi mal Falou Dá um chocolatinho aqui, peraí Você entra na tela, não, amiga? Não Ela tá muito forte Mulher, tu tá doida? Ai, mulher Ai, amiga Triste Obrigada, super Mulher, muita coisa Uhum Muita coisa Tá O dano dela Ela tá quase com um item fechado Calma, eu tenho que ir base O gank do cartas Não vai ainda, mas vai até aí Pior que só ele tem kill, né? Nossa, é verdade, né? Não O foda é isso Que a gente não ganha essa lane aqui É só eu farmar, não Caralho Caralho É, o lane game da gente é absurdo Mas até lá Que ok Que ok Olha, o double kill Não sei, amiga Só que não dá dano nenhum, né? Não, eu não tenho... Não tem um item, ela tem Mata Kraken já O Kartz lembrando que tem uma lenda aqui Ai, véi Eu só queria matar ela, mas não dá Eu acho que eu estou chitando aqui Caraca, não sei como é que vai funcionar essa coisa aqui não. Alô, Júnior. Meu Deus, o Yasu flechou. A Cardi tá me acertando, mulher. Alô, Júnior, até mais. Boa noite. Obrigada, Kira, meu amor. Ó, o Yasu tem 300 stacks já. Ai, velho, que triste. Ela vai levar minha ator. Sua torre foi destruída. Sua torre destruiu a torre. Um novo polo de nada. Meu Deus, eu salvei ele, ele tá chorando, é? Ó, indo pro mídia. Tem um arde que é onde eu tô. Mulher, olha que ridícula. Meu Deus, eu salvei ele, ele tá enchendo o saco ainda. O que disse? O que disse, machista? Ah, ela morreu? Boa. Uhum. É, como tá todo mundo aí, eu vou falar mais. Foda. Foda. Caralho, vai ter um minhãozinho safado. Nossa, mas é bom jogo que não tinha assassino pulando na cabeça. É. Vou levar esse cara pra side, hein? Tossaram, gente. A minha ult bem assim, sendo troféu. Ai, tem uma pink ali, né, mano? Os dois nossos coração aí, obrigada, gente. Não dá pra ir lá, não? Não dá pra ir lá, não? Eita, porra. Vai cair tudo aqui. Tá pegando fogo, bicho. Meu Deus, usaram errado. Meu Deus. Tá pegando fogo, bicho. Ah, levou só uma torre, usaram errado. Ainda bem. Tá pegando fogo, bicho. Falou de... Vai sair... Vai sair de que horas? Eu não sei, não, mano. Eu não sei que horas vai sair. Eu só vou jogar na live de hoje mais tarde. Oxi. Eu bem afano. Boa. Posso também já ter vencedor lançado na Steam? Pela menos de uma hora. Ah, tá. É, eu só vou jogar de noite. Eu não sei que horas o jogo sai, não. Tá cheio de caramelo no mapa. Deixa eu ir pra cá. E tem uma Nivea no jogo? Tem uma Nivea no jogo. A Nivea é top. Uma Nivea é top, gente. Uma querida. Agradecer ela, viu? Man Child. É a 5? Aí, ó. Nossa, que saborzinha esse Blue, viu? Não vou mentir. Extremamente suculento, ó. É, pelo menos o Katos já tem 3 itens quase. Não, não faz isso, Katos. É uma Vayne, né, Katos? Filha da puta. Filha da puta. Eu tô trabalhando, né? Esses que na Vayne, eles são muito bem, ela é muito bonita. Amiga, você tá meio, tá precisando de um brilhinho É, eu tô muito fraca no jogo Um glow na pele, não Eu não consegui flechar Mano, o tamanho do TK, que porra é essa, velho? Que eu não fui Ai, eu não queria falar, não, mas eu fiz uma play bonita Isso aqui não te destruiu Ai, eu não vi o que aconteceu Eu não tenho nada pra farmar Ai, que gracinha Ai, que gracinha Entra na lista de TPM também, a mulher Todo mundo, toda gracinha pra mim Ai, minhas ticarazinhas Ai, gente, vem Não, Matheus, onde que tá esse item? O Yasa bem douradinho Ah, é esse aqui? O que esse item faz? Caralho Caralho Tanto de coisa que estavam usando no cara O cara não tava usando nada O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu não tenho como bater Não tenho como bater Eu não tenho como bater Tinha uma Ward ali. Não sei, eu não sei. Vou fazer então. Eu não sei onde ele morreu. Ele morreu na torre ali. Na torre do top deles. Mas não sei como ele morreu. Mulher, eu nada falo assim. Ele sem o top, vocês perderam a luta. Ele morreu como? Ué, e daí? Dava 4v4. Que diferença faz? Essa carta de uma mulher muito diva. Ué, ele sem o top, a gente perdeu a luta, mas a gente também tava sem o top. Então mulher, sei lá, ele é maluco esse menino. Perturbada. Qual o sentido dessa frase, velho? Não entendi não. Ah, ele tá mudo, né? É. Mas ainda assim, a gente tava com menos um. E eles também. Tem cara drogado. Onde tá foi? Caralho, não sei parmar. Top 10, lógicas. É, os cara com menos um e vocês também, vocês perderam. Uau. Meu Deus, gente. Duas uts. Mulher, não tem que fazer aí, não. Duas uts. Puta que pariu. Quem gastou o quê? Quem gastou o quê? O Mamumu gastou e a Jin. É. É. Esse daí elevou o nível de matemática da regra de 3 pra regra de 4. Não tem sentido. Ele tá com a Onívia. Então tá 4v4, né, seu burro. Nossa, a máscara ficou um monte diferente. Ai, gente. Jogando de bardo, assim, ouvindo Lana. Eu tô muito no mood, assim. Empanhando leituras térmicas. Hum, dá pra alimentação de armadura, isso. Não é? A Onívia Matemática é a Lei Ninja, né? Seria bem-vinda lá, hein. Sei lá, ele só quis colocar a culpa em alguém, né? A culpa é aquele famoso. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Ué, a menina deu gosto aqui, mano. Eu vi. Fala, meu Deus. O pessoal tá meio insano hoje, mano. Do nada, usando as coisas, desaparecendo, morrendo. Ele não entendeu. Caralho, velho. Eu queria farmar, mano. Eu não vou pra isso, não. Eu não vou pra isso, não. Ai, velho. Eu não tinha cleanser. Eu não vou pra isso. E o barro... Não vai! Vai com o barro do Nasus. Ué! Ué! Ele não quer. 80? Ah, de boa, velho. Mano, o que eu faço depois desse item aqui, chat? eu acho que eu não sei não e faz ele tá meio maluco a maneira ele tá ele entrou tanto no papel que ele quer farmar que ele enlouqueceu já meu amor muito obrigada pelo seu pelo seu sub-gift caramba por aí a gente tá quase saindo 3k obrigada coração pelo seu sub eu não tenho um clínico não tenho nada mano tá foda se eu tivesse que clínico naquela faixa te andava de golfinho E aí E aí eu tô muito, muito obrigada por assim poder dar pistada não tem nada nessa final, o Yasuo tem meu Deus eles vão só vazar oxi falta 300, pois é, falta só 300 não tem nada, mano mulher, lógico, ele ficou não sei quantos minutos farmando ele tem que fazer né, um v9 avisei pra confiar ele tem que fazer alguma coisa agora, ele só farma ele não tá fazendo nada pelo amor de deus essa skill que ele tem foi ele correndo atrás da Jinx ele matou ela quatro vezes esse jogo é verdade né é, todas foram na Jinx tipo, foi duas quando ela tava no mid uma no bot e o outro acho que no antigo em fights mas ele matou ela quatro vezes não tem um cara aí, velho ah não, não sei não né voix é ó o Jesus. Somos mulheres. Somos irmãs, somos amigas. Olha, tem um Yasuo, acho que viu? Tá. Ele virou um Marshmallow. Olha, ele tá aí em cima. Ai, Miss Liz, isso daqui é princesa. Nossa, eu comi uns cafezinhos muito rápido. Cuida. A Mumu e o Thresh estão um pouco obcecados em você. É que eles não matam o Nasus, mano, tão fácil assim. E o TK. Eu e o menino tomamos muito papel, né, no caso? Dá pra ver o Lion? Lion! Desce aí, desce. Gente, o Lion vai derrubar tudo ali, meu Deus. Nossa, Lucas, Jesus. Eu não quero estar aqui, mano. Não tem como dar assist nesses caras, não, pô. Aacha, valeu, cara. Aacha, valeu. Não tem como dar assist... Los dos, velho, pé, por favor. E deixa eu passar logo aqui. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Ou, um, é isso? Mas você acha que o quê? Como que dá sem início? Não dá pra fazer nada aqui, não? É por isso que eu nunca vi. Meu deus, mano. Ó, ela tá aqui, mano. Mano, não tem como passar. Eu vou dar a volta aqui. O amumu. Amiga, tá corna. Ah, não achei que ela fosse vir aqui, né? Nossa senhora do céu, mano. Meu Deus, se ela não dá dano. Ela não dá, ele cura, ele cura o dano todo de volta. Ela mata ele direito. Não, ela mata, mas ele cura. Se ele jogar direito, ele mata ela. Cara, eu não sei o que eu faço pra fazer BT mesmo. Meu Deus, TK não, amiga. Ela vai morrer. Morreu, morreu. O Minion mata. Mas QSS? Eu sei lá, mano. Eu já tenho Cleansing. Não sei, não. Tem que levar ao top o Nasu. Vai começar a planta, né, Lion? Caraca, ela precisa começar a planta. Não tá conseguindo entrar na faixa? Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir de qualquer forma, né? Meu Deus, esses gatos não para aqui também. Esses gatos, puta que pariu. Agora engasgou. Cacete, viu? Ele não tá aqui não. Ele não vai matar Kraken não, sei lá. Não copia minha build não, pelo amor de Deus. Eu não sei nem o que que eu tô fazendo, não. E aí? Eu tô indo lá. E aí? O que é isso? Meu Pai amado! Mano, a Jean tomou 2T, meu Deus do céu! Ele tava com 800 stacks, pô. Só teve que demorar 900 horas. 3 horas de farm tem que servir de algum. Não, eu não fiz nada nesse jogo, mano. Meu Deus, meu Deus, eu deu 74 mil de dano. Não, Katos! Gostou do item? Achei da hora, mano. Me deu uma sustânciazinha. Tchau, gente! Tchau, gente!